Bem, nós estamos aqui na central de flagrantes da cidade de Floriano, segundo o tenente Wilson Feitosa, comando da guarnição, hoje recuperou aqui essa caminhonete que estava em busca e apreensão. Comandante, como foi essa dirigência que o senhor teve conhecimento dessa caminhonete? Boa tarde, nós fomos acionados através do nosso comandante, o coronel Inácio, e o citado veículo se encontra comandado de busca e apreensão, inclusive nós estávamos comandados de busca e apreensão em mãos, e o comandante nos informou o local citado, lá no semi-mercado milícia tacareira. Ao se colocarmos para lá com a guarnição, juntamente aqui com o sargento Jonathan, e o pessoal aqui da Força Tática no comando do Guilherme do Rio, nós fomos até o local e realmente constatamos já o veículo, já saindo do estacionamento, onde foi dado voz de parada e fomos obedecidos. Já foi encontrado o devido proprietário do veículo, comandante? Nós trouxemos aqui para o assentador de flagrante, para as providências cabíveis. A pessoa que estava com o veículo, você tem informação se ela já tinha alguma passagem pela polícia? Como foi que ela subtraiu o veículo? Não, essa informação eu não posso repassar, somente aí o agente de plantão, a própria delegada. Mas missão cumprida, caminhonete recuperada, né? É, o mandado de prisão foi dado, fiel, cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Tá aí, é guarnição, equipe da Força Tática e guarnição de polícia aqui, recuperando essa caminhonete. Caminhonete muito nova mesmo e uma ação de êxito da polícia militar aqui na cidade de Floriano.